E fala galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um react Hoje eu reagi junto aqui com o meu irmão ao vídeo MC Rose Bebo pra ficar ruim do Júlio Cossiello Como eu não tenho um foninho pra nós dois escutar Eu vou botar o som na caixinha aqui Então na hora que a gente estiver assistindo Eu vou dar uma mutada aqui no fone Mas aí quando a gente for falar alguma coisa eu desmuto, beleza? Bora reagir? Bora Então 1, 2, 3 e... Se bem que eu to com o fone M.C. Rose Fechadão com meu parceiro Gustavo Martins Tá ligado moleque Nosso fígado tá como Nosso fígado Olha o carrinho que eu tenho Com os moleques na moda São indo para o rolê Tô doido pra comprar um negócio Fica muito louco Eu quero beber Pode falar o que for O seu preconceito Nem me espanta O óculos que você limpa as mãos Eu uso pra limpa a garganta Se eu sou a opinião Se ela vier em formato de dose Se eu recalque faz o meu sucesso Bate e volta na minha cirrose Alcoólico anônimo É o cara Sou alcoólatra Assumido Eu conto pra todas que bebo Meu cor de nome é perigo Perigo porque se eu fumo um cigarro Eu viro um molotov Sou do tipo que curte a ressaca E te dou uns papas Se tomar em gove Humildade é meu pré-requisito Eu não quero luxo demais Se eu pudesse ter um opala Só pra disputar quem é que bebe mais Irmão de verdade Só pra identificar Se eu pudesse ter um opala E se falta dinheiro Nas bolas Um escama E aí Como é que vai ser Ai papai Bebo pra ficar ruim Bebo pra ficar ruim Com o que tem no bolso Entera na moeda A gente se vira com os trocô Eu sei só tem um pouco Mas cada um dá um corte Já que tamo sem dinheiro Fico louco de corote Bebo pra ficar ruim Com o que tem no bolso Entera na moeda A gente se vira com os trocô Eu sei só tem um pouco Mas cada um dá um corte Ela tem dei muito de dentro Já que tamo sem dinheiro Fico louco de corote Já que tamo sem dinheiro Fico louco de corote Eu tô ligado que tem pouco Mas cada um dá um corte Já que tamo sem dinheiro Eu fico louco de corote Eu fico louco Fico louco de corote Eu já que tô sem nenhuma grana Eu fico louco de corote Eu fico louco de corote Eu fico louco de corote Eu já que tô sem nenhuma grana Eu fico louco é de corote 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 Já que tamo sem dinheiro Fico louco de corote 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 Não, é só o quartinho, Produções. Acabou. Nossa, você ficou com uma cara no vídeo? Você tava assim no vídeo, olha aqui, ó. Nossa, cara de leso. Você vai ficar com cãibra, né, cara? Lógico, acabei de acordar. Cãibra até pra rir. Tá, eu acho que o vídeo ficou da hora. Ele fez bem feito e... Mostrou que realmente vive do corote. Vive chapado pra ter toda essa mentalidade suficiente pra mandar. Toma, eu acho que ficou da hora, ficou da hora. O que você comeu no almoço hoje, confuso? O cruxu. O quê? Cê não cruxu. Cê não cruxu. Bom, galera, a memória do meu celular encheu, por isso que deu esse corte no vídeo. E esse vídeo aqui foi mais um teste de um react com o meu irmão. Então deixem nos comentários se vocês querem mais que eu trago de vez em quando aí um react com ele. Eu chamo meu irmão pra gravar esse react porque meu irmão é meio... Bem bom. Eu tava esperando uma música desse tipo do Júlio, mas, mano, ficou muito foda. A produção também do quartinho Produções, cara. Ficou zica demais o atendente ali falando que moiou pra ele. Bebendo também com os caras. O vovô Chavão participando, a LN, tudo mundo, mano. Ficou da hora demais essa música. Toma aquele grave mais MC Rosa que eu quero ver mais vezes. Porque, mano, ficou muito da hora. E, bom, galera, isso daqui foi o react. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais, tá tudo na descrição. Tem o Twitter, tem o Snap, tem o Instagram. Segue tudo aí que é muito importante. E até o próximo react. Tchau, ó. Eu ainda não esqueci o vídeo especial de três anos, tá? Não sei se eu vou postar hoje ou amanhã. Porque hoje tá corrido. Tô com pouco tempo. Então, tchau.